Tá cansado de ver aqueles animes chatos todo dia? Anime chato, anime de escolinha, anime sem graça? Quer ver um anime que te dá motivação de verdade? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os 5 melhores animes que mais me deram motivação na minha vida. E aí seus maluquinhos, e quem tá falando com vocês é o Imature, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom rapaziada, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo diferente, porque é pra dar a minha opinião sobre os 5 animes que mais me inspiraram na minha vida, assim na vida real. Sobre a questão de treinamento, motivação, não desistir das coisas. Vamos ser bem sinceros, hoje vai ser só anime foda que na minha opinião foi um dos melhores animes que eu já assisti na minha vida. Eu recomendo a todo mundo que não conhece, ou que já ouviu falar, ou que já assistiu, que tem uma perspectiva um pouco melhor do anime, com base na minha opinião, beleza? Bom, vamos começar com essa lista de animes agora. Bom, o primeiro anime que ficou na minha lista foi o Dragon Ball. Pode considerar como Dragon Ball. É uma história de superação, cara, assim, que me inspirou muito na minha vida. Hoje eu... antes eu era muito sedentário, não fazia nada, eu consigo... Foi esse anime e outros animes que eu vou falar nessa lista que me motivou a treinar, fazer exercício e a ser alguém mais pra frente, entendeu? Essa foi o meu quinto número na lista. Lembrando que isso aqui não é um número de hierarquia, beleza? Eu vou citar cinco animes e esse foi o primeiro, rapaziada. Assistam todo o Dragon Ball que vocês vão entender como é que é. Ao invés de ficar falando assim, ah, é só um anime de luta, não tem história. Quem tá ligando pra história, cara? Tem gente que liga, mas eu ligo pra o fato de eles passarem uma imagem de você não desistir de nada, da superação. O próximo anime é polêmico e é engraçado pra caramba. É One Punch Man, o careca de capa, mano. One Punch Man foi um anime, mano, que me pegou de surpresa totalmente. Primeiro eu vi a versão dele legendada, que já foi foda pra caralho, mano. E eu tive que ver de novo na versão dublada, porque é muito bom, mano. Simplesmente bom demais. Que é One Punch Man, o personagem Saitama, que passou por um... Ele era um cara completamente fracassado. É um spoiler, mas acho que todo mundo já sabe. É uma maneira de dizer que é um cara que era fracassado, Que vive num mundo de monstros, alienígenas. Vive numa bagunça só, onde o maior desejo da pessoa se torna realidade. Por exemplo, um cara que queria muito se tornar uma barata, ele virou um homem barata lá naquele anime. Então, ele enfrentou aquele caranguejão lá e criou uma espécie de motivação no ser do Saitama, Que fez ele se motivar e o cara treinou tanto, mano, que ficou careca. Só pra ser um herói por hobby, só pra se tornar um herói. É uma motivação que mostra assim, você nunca deve desistir. Ele treinou durante 3 anos, sem parar nenhum dia. Se você for ver lá no anime lá, que ele vai falar isso, mano. Que foi motivacional pra caralho. E aí ele se tornou um cara que ele nunca imaginava ser. E aí por isso mostra essa questão dele ser tão entediado na vida no anime lá. Porque ele chegou no patamar que ele realizou o sonho dele. Ninguém sabe o que vai acontecer depois que você realiza o seu sonho, né. Porque você fica totalmente perdido, né. Porque o ser humano ele tem que ter sonhos, né. Se você realiza um sonho, você tem que criar outro sonho. Você tem que ter mais outro sonho maior que esse daí. Porque senão você vai ficar estagnado, mano. Então, essa é a ideia que o anime traz de superação e atrai os seus sonhos a todos os custos, mano. Então, eu recomendo você que não conhece ou que tem interesse em assistir. Assista, por favor, que vale muito a pena. O terceiro anime é um dos animes recentes que eu assisti. E eu acho que a maioria de vocês não conhece a maioria otaku aí. A maioria de animes famosos e não é um anime muito famoso. É um anime berserker, rapaziada. É um anime sombrio da época medieval que contém... É uma... Se relata a época das guerras medievais de espadas com a cavalo. Que eles lutavam tipo grego mesmo, sabe. Só que nesse anime contém alguns seres demoníacos. E conta com um protagonista que, se não fosse o protagonista, eu não teria assistido. Não teria gostado. Então, eu vou recomendar porque o protagonista passou a vida toda dele lutando. Ele passou a vida toda dele sofrendo. Ele não tinha ninguém pra apoiar ele. Ele viveu lutando. Os outros viviam tentando matar ele. Ele teve que matar gente de todo tipo pra se defender. Aí ele se tornou um cara foda. Que, conforme ele encontrou um cara lá que ajudou ele. Que eu não vou dizer o nome pra dar spoiler. Um cara que era líder de um grupo de cavaleiros lá. Pra ajudar ele. E, conforme os outros dizem. Conforme esse líder dizia. Ele não queria um seguidor. E que ele considera alguém como igual. E esse protagonista. Que é o... Não vou dizer o nome pra não dar spoiler. Ele é o protagonista do Berserk. Ele não... Ele vê ele como um igual. Esse líder. Tanto que ele até desafia ele pra lutar. Só que no começo ele perde. Aí, então, se passa um tempo. Que ele tá lá junto com ele. Ele luta batalhas. Esse protagonista se torna muito forte. Muito, muito forte mesmo. Aí, chega um tempo em que ele já tá tão forte assim. Que o próprio líder vai confrontar ele. Porque ele quer sair do grupo. Então, ele decide lutar. E ele acaba perdendo o líder, né? Pro protagonista. Pro protagonista tá muito forte. Aí, isso desencadeia um monte de estabilização na equipe. E tudo assim. Isso mostra que o protagonista. Eu tô falando muito rápido pra vocês poderem entender. O protagonista, ele vive sozinho. O cara é tão forte que ele se garante sozinho em qualquer batalha. Porque ele nasceu lutando, tá ligado? Foi um personagem que nunca desistiu. E tem garra pra caramba. Essa é a motivação que traz o... A ideia do anime é ter garra e nunca desistir. Eu tô falando dos pontos fortes de cada anime. Mas é um anime que dá muita motivação. E um pouco de angústia no final. Que vocês vão entender, beleza? Vocês vão entender melhor quando vocês assistirem o Berserk. Acho que eu vou estar mostrando um teaserzinho aqui na tela. O quarto anime é Rajmen no Ipo. Cara, esse anime foi no começo, né? Porque eu tava começando a assistir mais anime. Foi um anime que foi assim, ó. Porra, mano. Eu gosto pra caralho de luta. Principalmente boxe, cara. Mas quando eu conheci Rajmen no Ipo, mano. Esse anime é pura motivação, cara. É a vida de um protagonista que sempre gostou de boxe. E vivia numa vida humilde com a sua família. Até que ele ganhou uma oportunidade de lutar. E mostram que ele tem um potencial enorme. Que ele... No começo do anime ele vivia apanhando pros caras. Ele era o... Vivia apanhando pros valentão na escola. Até que começou a fazer boxe. Os caras começaram a ver ele como uma figura... Ele começou a ficar famoso na linha do boxe. Então os caras viram ele como uma figura mais... Assim, conhecida, né? Um cara que não desiste. Aí os caras que batiam nele viram amigo dele, tá ligado? Não vou dar spoiler também. Se você quer conhecer o anime, tá passando na telinha aí. Assistam Rajmen no Ipo. É muito foda esse anime. De superação. O protagonista é excelente. O anime passa uma linha de... Como é a vida dos lutadores de boxe. O que eles passam pra fazer tudo, mano. Não, eu recomendo muito se vocês assistam. Assistam apenas. Vocês vão querer conhecer. O último anime eu nem tava querendo colocar muito. Porque eu tava sem ideia. Porque esses quatro animes que eu passei já foi o primordial pra mim. Que é o Boku no Hero, mano. Eu botei como um extra, mas é o mínimo, né? Porque são os top 5. É um anime que passa a vida de Midori, né? Todo mundo deve conhecer o Midori. Que é um moleque fraquinho. É um mundo de todo mundo ter uma individualidade. O que é uma individualidade? É o seu poder. Nesse mundo as pessoas têm poderes. Por exemplo, um cara muito forte. Um cara que solta fogo pela mão. Cada um nasce com uma individualidade. Tem gente que não nasce. E esse foi o caso do Midori. Que ele não nasceu com individualidade nenhuma. Ele chegou a desejar muito. Ele não tem uma individualidade. A mãe dele chegou a chorar com ele. Falando que o médico disse que ele não tinha individualidade. Ele chorou e chegou a quase desistir. Até que ele conheceu o mito. Que é o All Might. O All Might que cedeu o poder pra ele. Após realizar um intenso treinamento. Que a ideia do treinamento foi o moleque ser muito persistente. E nunca ter desistido. Então o moleque passou por uma fase de treinamento intensa. Pra poder merecer esse poder, mano. Ele teve que preparar o corpo dele pra merecer esse poder. Então a ideia de motivação desse anime é você fazer por merecer, mano. Você treina duro o que você vai conseguir, rapaziada. Bom, então é isso aí. Foi basicamente a minha opinião sobre os animes. Eu não vou ficar falando sobre os animes inteiros, né. Eu vou falar a minha opinião. E o que o anime... Qual a ideia que o anime passa pra você. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu vou botar uma meta de 25 likes nesse vídeo aqui. Porque eu duvido muito que vai bater, mas... Se bater 25 likes, eu faço uma parte 2 de animes... Que eu recomendo que vocês assistam de qualquer jeito, beleza. Vamos falar nos comentários as ideias. Quero que eu esteja nesse canal principal aqui, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Deixar o like aí. 25 likes vão bater a meta. Me segue nas minhas redes sociais. Tá todo o link na descrição. Não vou deixar nenhum comentário fixado. Quero que vocês procurem, beleza. E acesse meu canal secundário. Vai lá no meu canal que... Lá dentro do meu canal tem o meu canal secundário. É o NPC da Silva. Lá eu posto uns vídeos de react lá. Suavão? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.